Boa tarde, parte dos empresários está confiante de que a proposta que o governo enviou para a Assembleia e foi aprovada em primeira votação que revisa os incentivos fiscais, tem um projeto substitutivo e que a votação final na AEL ocorra entre terça e quarta-feira da semana que vem. As negociações entre o empresariado e o governo do Estado continuam. Na primeira votação, a proposta original do governo de Mato Grosso foi aprovada por 15 votos, mas os empresários continuam negociando por mudanças a serem incluídas em um projeto substitutivo a ser apreciado e aprovado durante a segunda votação. O projeto que foi aprovado em primeira votação, ele ainda vai sofrer aprimoramentos nessa semana para que ele possa ir à votação final, já com um texto fechado entre o setor empresarial e o governo do Estado encaminhadas aí algumas questões que são fundamentais para a nossa competitividade. É com muita preocupação porque esse PLC, da forma que ele está, ele traz aumentos grandiosos de impostos para o setor comercial. Então, nós esperamos que agora, entre a primeira votação e a segunda votação, nós conseguimos negociar um substituto para que o comércio saia de uma forma que não haja muito aumento de carga. Por quê? Ao vendo aumento de carga, com certeza vai ter aumento de preço para os consumidores. Os setores empresariais tentam ainda chegar a um acordo com o governo de um texto que seja consenso. Se isso não for possível até a votação da semana que vem, naturalmente o governo vai apresentar a sua proposta dentro do projeto de lei complementar e as empresas, os empresários, os segmentos vão poder apresentar emendas a essa proposta patrocinadas pelos deputados. E aí é o plenário da Assembleia que vai decidir em votação o que é melhor para o Estado de Mato Grosso. E é isso que é importante. Nós temos que definir o que é melhor para o Estado de Mato Grosso e para o seu desenvolvimento. A Assembleia, com certeza, vai cumprir esse papel. O projeto de lei complementar 53 do governo de Mato Grosso busca corrigir e legalizar cerca de 130 incentivos fiscais criados em Mato Grosso nas últimas décadas, mas sem autorização do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Hoje, o Estado deixa de arrecadar cerca de R$ 5 bilhões por ano devido à renúncia fiscal. Deste valor, o governo pretende voltar a arrecadar pelo menos cerca de R$ 500 milhões anuais. Para isto, o Poder Executivo pretende mudar a forma de cobrança do ICMS. Ao invés do imposto incidir por empresa ou segmento econômico, o Estado quer cobrar o tributo por tipo de mercadoria ou serviço. O comércio concorda e chegou a um consenso de que nós podemos e devemos cobrar por produto para não haver distorções. Mas nós queremos também que não haja aumento de impostos. Lembrando que sempre todo aumento de impostos reflete na ponta, no consumidor. A pessoa que ganha hoje R$ 1.000 e compra R$ 100 de carne por mês, ela não vai mais comprar R$ 100, porque a renda dela vai continuar a mesma e o preço da carne vai aumentar para R$ 110, digamos assim. Nós esperamos que o governo realmente não aumente os impostos. Para os comerciantes, o ideal seria o governo de Mato Grosso propor uma reforma tributária depois da federal. Nós sempre defendemos que a reforma tributária estadual fosse feita após a reforma tributária nacional. Por quê? Hoje está no Congresso, na Câmara e no Senado uma reforma tributária nacional. Nossos sistemas vão ter que ser mudados agora e vão ter que ser mudados novamente após a reforma tributária nacional, gerando custos e nós estamos numa situação em que o faturamento não está correspondendo para ter custos extras. Nós tentamos sensibilizar o governo, mas infelizmente isso não aconteceu. Existem três propostas de reforma tributária federal e nós ainda não conhecemos qual é que vai ser encaminhada. Fato é que hoje o sistema tributário Mato Grosso gera distorções, porque o mesmo produto pode ter cargas tributárias diferentes conforme o canal de venda em que ele é feito. Então o ideal é que se ajuste para que o produto tenha a mesma carga tributária e aí o mercado defina quem é mais competitivo no preço de venda. Mas realmente é preocupante, porque nós podemos ter em sequência duas ou três mudanças no intervalo muito curto de tempo, talvez em menos de dois anos, e isso é ruim para o ambiente de negócios. Mato Grosso tem até o próximo dia 31 para aprovar o projeto de lei complementar que legaliza os incentivos fiscais. Já outros 22 estados pediram e conseguiram do CONFAS um prazo maior, 31 de agosto. A lei complementar 160 aprovada em 2017, ela prevê que o estado possa colar incentivos fiscais, copiar esses incentivos de estados vizinhos dentro da mesma região. Então, depois de reinstituídos os incentivos, se nós identificarmos que Goiás, Mato Grosso do Sul ou o Distrito Federal têm incentivos mais competitivos, o estado de Mato Grosso vai poder aderir a esses incentivos trazendo para cá o que há de melhor em desenvolvimento. Obrigado. Obrigado.